Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos um kit de rato e teclado da Prozis. Vamos a isto? Hoje vamos então conhecer este kit, ele chama-se Kimu e traz então um teclado sim e um rato que vamos conhecê-los. Então conhecê-los. Neste vídeo vou só tirar a caixa aqui para o Geekwan para não ocupar aqui espaço, mas vocês têm então aqui o teclado e o rato. Como já viram, a primeira coisa que vão reparar é que eles são sem views, acho que dá para reparar, e são pretos. Isto é um plástico que a longo prazo acaba por parecer assim mais fraco, não no agora, mas sim, daqui a uns anos se calhar já não vai estar nas melhores condições. O rato, aqui esta parte de cima parece aquele plástico emborrachado, eu não sei se isso era, sabes o nome? Não, também não, pronto, mas é tipo aquele plástico emborrachado. E portanto, o feeling acaba por ser bastante porreiro. Depois de falarmos então aqui um pouquinho do design, malta, isto basicamente liga-se com estas mini penzinhas que vocês podem guardar dentro do rato, mas basicamente vocês ligam isto ao computador e já está, tipo, é só isto. O Windows reconhece logo, pelo menos no nosso caso se reconheceu logo e ficou logo usável. O receptor funciona a 2.4 GHz. Uma das coisas pelas quais nós referimos o GHz é realmente porque na teoria poderá haver algum tipo de interferências, mas falando aqui diretamente da nossa utilização, nós não tivemos esse, ou não sofremos esse tipo de interferências durante a nossa utilização e durante a nossa análise e comportou-se tudo espetacularmente. O rato também em qualquer superfície funcionava, não tivemos qualquer tipo de problemas nesta utilização mais normal. Vamos então segmentar aqui um bocadinho este vídeo e vamos começar por falar do teclado. A nível de design e de material já vos falámos, no entanto ele é relativamente pequeno, portanto vocês imaginem que não gostam de estar o dia inteiro com o teclado do vosso portátil, porque não gostam ou alguma coisa do gênero, ou tem de estar mais elevado o portátil, numa docking station por exemplo, podem levar isto na vossa mala do portátil que não ocupa assim muito mais espaço. Portanto ele realmente acaba por ser compacto. Uma das coisas que temos de alertar é que realmente não tem aquela parte lateral, a secção lateral com a numeração e aqui a parte dos assentos acaba por ser também ligeiramente diferente dos teclados que nós estamos habituados ou que a maior parte das vezes vocês vão apanhar. Então causa ali um bocadinho desconforto inicial, mas pronto, isto também é como tudo, é hábito, porque realmente aqui o enter e tudo acaba por alterar ali o sítiozinho. A nível de teclas, contamos então com 79 teclas de membrana. A nível de conforto, quem gosta dos pezinhos para levantar o teclado, tem, portanto, contem com isto, acaba por ser um plus aqui neste tipo de teclados e tem também algumas teclas aqui em cima para controle multimédia. Vamos passar então aqui a falar do rato e já falámos aqui também na parte de design, mas uma coisa que não referimos é que normalmente este tipo de plásticos assim que parecem emborrachados, ao longo do tempo acabam por ficar tipo, até parece-te um susto, estão a ver, acabam por ficar pegajosos e depois aquilo já não é tão confortável. Lá está, nós fizemos análise, aliás, nota-se perfeitamente aqui a tecla mais usada, não é? Mas realmente não temos há tempo suficiente para perceber o nível de estrago, não é? Há coisas que efetivamente conseguimos estragar, mas outras não, não é? Isto é com o tempo. Mas a nível de conforto é assim. Para quem tem as mãos pequenininhas, estão a ver, vão sentir algum conforto, ok? Vai ser um rato confortável para vocês. Eu, no caso, não, mas isto também não é um rato para utilizar, na minha utilização, não será um rato para utilizar no dia-a-dia, simplesmente em algumas ocasiões. Portanto, não me choca, como o Tiago Ramos diz. Relativamente ao click, eu vou tentar fazer aqui no microfone para vocês ouvirem, porque é um click muito suave. Nós só temos duas teclas e a rodinha, que também serve de tecla. Portanto, não tem nada nas laterais. É um rato mesmo muito simples, só mesmo para se for preciso ou para se quiserem levar para algum lado. Mas realmente, eu gostei muito deste click. Vamos ver, então, onde é que está o microfone. Está aqui, está a fechir. Pronto. Acho que se ouviu, ele é mesmo um click muito suave. Não faz aquele click estridente, que eu pessoalmente não gosto, aquele click mesmo a plástico, estão a ver? Eu gosto de ratos assim muito levezinhos, mas depois realmente não gosto daquele click que fica tudo a abanar e não sei o que. E aí houve-se, bué. Portanto, a nível de rato, nós até ficámos surpreendidos com esta situação. Posso-vos dizer que ele é assim pequenininho, mas ele é mais pesado, por exemplo, do que aquele que eu utilizo no meu computador. Portanto, não é pesadão, mas, evidentemente, é mais pesado. Portanto, o feedback que eu tenho no geral é que a malta gosta de ratos mais pesados. Portanto, acho que vão preferir este. Relativamente aqui a DPI's, o sensor óptico conta com 1600 DPI's. Terminando, então, aqui a parte especificamente do rato, uma das coisas que é importante é, então, a precisão do mesmo. E, realmente, ele é preciso, não é nenhum topo de gama, mas para o dia-a-dia é mais do que o suficiente. Relativamente aqui a pontos negativos e positivos que possamos indicar. Malta, by the way, o valor, neste momento, em site é R$ 29,99. Depois acabam sempre por ter alguns descontos, nomeadamente com o cupom GICALM. Já sabem, está aqui embaixo na descrição e alguns aqui no vídeo. E, realmente, acaba por sair um kit até bastante acessível. Achamos nós, verso a qualidade que tem. Portanto, uma das coisas positivas é, realmente, o preço, não é? E que chega à vossa casa. Portanto, vocês não têm de se deslocar absolutamente a lado nenhum. Portanto, se isso for considerado um ponto positivo para vocês, isto é, sem dúvida, uma das coisas que nós gostamos bastante. E, realmente, ele tem as dimensões perfeitas para não ser um mini, mini, micro teclado para levar para algum lado. Mas sim um teclado que, eventualmente, por exemplo, eu aguentava muito bem nas férias com ele, se eu quisesse levar um computador. Há quem tenha aqueles desktops pequeninos e não tenha portátil e quer levar para algum lado. Portanto, eu acho que, nessas situações, pode, sinceramente, ser um kit bastante flexível para esse tipo de utilizações. Se tivermos de fazer, assim, um resumo geral do kit, malta, tenham a atenção que, realmente, o teclado, como é mais pequeno, tem muitas alterações, eventualmente, em relação aos teclados que vocês usam, habitualmente. E, aqui, pode ser um ponto negativo para a vossa utilização. Ok? Pode ser chato, podem perder mais tempo propriamente em habituação do que a serem produtivos. E isso tem de ver a vossa utilização para perceber se isto compensa ou não. Mas, no geral, nós ficámos muito agradados. Achamos mesmo que, aliás, este vai ficar, então, numa parte de trabalho aqui no estúdio. By the way, estamos no estúdio novo. Eu sei que vocês não notaram nada, mas estamos no estúdio novo. Portanto, digam-se se viram algum tipo de diferença aí embaixo nos comentários. E, pronto, malta, relativamente aqui ao nosso kit da Prozis. Achamos mesmo que vale o valor, ok? Mas, lá está, depende da vossa utilização. Se gostaram deste vídeo, deixem o like aí em baixo. Subscrevam o canal. Deixem aí, também, os comentários abaixo que nós tentamos responder a tudo e mais alguma coisa. Passem nas nossas redes sociais e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!